Hoje nós estamos aqui no Parque de Exposições Thelma Cristina Benzils, onde está acontecendo o leilão Direito de Rigeiro, um leilão que devolverá a felicidade ao rosto de várias pessoas. Através desse leilão será construída a nova sede do Hospital do Câncer de Barretos, conhecido como Hospital da Amazônia, que é popularmente conhecido como Barretinho. Nós vamos falar agora com a Fátima Paião, que é uma das coordenadoras do Hospital do Câncer de Barretos, para que ela possa falar sobre essa festa que está acontecendo aqui. Fátima, hoje nós estamos em uma festa muito importante, onde várias pessoas vieram aqui adquirir o gado, vieram fazer parte desse leilão, e superando as expectativas, mais de 380 cabeças. Então, nós estamos muito felizes com o resultado, está sendo assim, superou todas as expectativas, esse é o quarto ano, do primeiro, segundo e terceiro, teve uma... aumentou, depois diminuiu, e superou os três, com 380 cabeças de gado, né? Fora as prendas, que está no bazar, fora os que já foi leilhados, são os mortos, né? Na hora do almoço. Então, assim, está sensacional, a gente só tem que agradecer mesmo a toda a população que está contribuindo com esse evento, graças a Deus. Só de prendas foram mais de 25 mil reais de prendas, né? É, esse valor de 25 mil é aquele dinheiro que as pessoas dão em espécie, 10 reais, 5 reais. Então, a gente já abriu o leilão com mais de 25 mil em caixa, entendeu? É aquele que não dá um gado, dá uma prenda, dá em dinheiro. É de 5 reais, 2, que chegou a esse valor. Só mostra a força do município de Presidente Médicos, que a cada dia que passa, aumenta mais essa ajuda que nós levamos até o Hospital do Câncer, né? Com certeza, isso aí demonstra que o Presidente Médicos é um povo que realmente são solidários, né? A gente colocou isso no rádio, colocou na televisão, nós estamos com 60 pessoas do nosso município fazendo tratamento, então, isso é uma solidariedade daqueles que estão proporcionando um tratamento de qualidade para quem realmente precisa. E no nosso meio, aqui hoje, temos várias pessoas que estão fazendo o tratamento lá em Barretos, tanto em Porto Velho quanto em Barretos, São Paulo. Nós vamos falar agora com o Marcelo Vargas, que é o Presidente aqui do Leilão Direito de Vê. Marcelo, dessa vez, superando as expectativas, mais de 380 cadenas. Como você se vê? Sentimento de dever cumprido? Eu acho que dever cumprido não é o meu, de todos os municípios. Surpreendeu muito. E o dever não é meu, o compromisso não é meu, o compromisso é do município. Eu tenho compromisso no meu município, com os produtores do meu município. E a cada dia que passa, melhorando mais essa contribuição, né, Marcelo? Correto. Todo dia que passa, está melhor e a gente vai trabalhar por isso, né? Isso tem que acontecer no município, porque é uma coisa de muito fundamento. Dentro e amanhã, pode ser eu que preciso ou você. Rodrigo, mais uma vez, o Presidente Médio superando as expectativas. Mesmo em meio a tanta crise, mais de 380 cabeças foram doadas, mais de R$ 25 mil em prendas doadas pelo comércio local, sem contar nos permisos e pontos que foram assados aqui e vendidos. Como você vê, então, esse apanhado de coisas que o Presidente Médio vem levando de doação para o Hospital do Câncer? Então, Davis, a gente veio com muita felicidade, porque a população de Médio, ela é muito solidária. Então, nem mediante a crise, a população deixou de ajudar, porque a causa é nobre. Então, só quem tem câncer, quem tem câncer na família, sabe qual a importância desse trabalho do hospital. Então, o trabalho do hospital, não é um trabalho isolado, é um trabalho feito com parceria, com toda a população de Presidente Médio, empresários, sociedade civil, e os produtores rurais, eles doam mesmo. Então, esse ano, como você disse, foi um ano recorde. Então, a gente espera que seja um leilão abençoado, como já está sendo, um leilão muito gratificante que a população acolheu.